ZYB 863, Rede Manchete, São Paulo, Canal 9, 87, 4 anos de Rede Manchete. O sofrimento de dois presidiários que partem em busca de um tesouro, Homens de Terras Bravas, com Alan Ladd e Ernest Bornai. Neste domingo, 11h30 da manhã. Próxima atração, favoritos do público com o filme Crepúsculo Vermelho. Primeira classe, um oferecimento, Philips e seus revendedores, bem-vindo ao futuro, bem-vindo a Philips. VitaSai, a marca do vencedor. Rede Manchete Existe uma maneira mais suave e refrescante de clarear os dentes. O Nick. O Nick acrescenta um grande prazer a um dos grandes prazeres. Na Rede Manchete, mais um programa de primeira classe, que fica melhor ainda num TV Mitsubishi. O único que dá garantia total até 1990. O que dá garantia total até 1990. O que dá garantia total até 1990. O que dá garantia total até 1990.